Olá pessoal, mais um vídeo aqui, vocês estão reparando toda essa imundice que tá aqui, essa sujeirada, esse vídeo aqui vai para aquelas pessoas que não dá trabalho, tem vasos, não dá trabalho, olha como é que tá a coisa, então hoje eu tô fazendo uns ajustes aqui final, em algumas plantinhas que estão aqui, depois eu vou acabar, vai ficar só a sujeira para mim pegar e dar uma boa limpada aqui, então no vídeo de hoje, se você já gostou do tema, é isso aí, vou falar sobre duas bromelinhas, que eu já tinha prometido que uma ia trocar e a outra foi uma aquisição nova, tá bom? Então, se gostaram, deixe o like, compartilhe entre os amigos, se inscreva no canal, tá? E bora pro vídeo! Um bom dia a todos, espero que todos se encontrem bem nesse dia, nesse sábado, sejam todos muito bem-vindos ao canal Colocando Verde em Nossas Vidas, sou Carlos Alberto, o criador do canal, e hoje eu venho mostrar para vocês o quê? Havia uns vídeos atrás que eu falei que eu ia mexer nesse vaso dessa minha bromélia neoregélia, que ela tá lindíssima, como vocês podem notar, ela fica aqui na frente, sabe? É no tempo, chuva, sol, é uma bromélia guerreira, fortíssima, aguenta qualquer parada, e ela tá assim linda, então ela merece um novo lar, tá bom? Só que ela cresceu tanto, que o seu peso vai arrebentar esse vaso, tá vendo aqui, ó? Se continuar crescendo, já vem mais brotinhos aqui, tá vendo? Vai tombar, porque o peso, o peso, isso aqui se enche tudo de água ainda, então o peso, esse vasinho não tá aguentando, tá? Então o que que eu vou fazer? Vou trocá-la pra um vaso maior, tá bom, gente? Então, vamos lá? Então tá aqui, pessoal, o novo vaso maior, que eu vou colocar a minha neoregélia, e como nada se perde, tudo se recicla, eu vou aproveitar aquele outro vaso pra colocar a minha bromélia gusmanha, cor de laranja, lindíssima, tá? Essa é uma que eu não tinha ainda, fazia um tempinho que eu tava esperando, mas é uma bromélia muito cara, e agora ela veio com um precinho bem em conta, na realidade foi um presente, tá bom, gente? Então bora pro vídeo? Então tá aqui, pessoal, vocês podem notar, substrato, casca de pinos, basicamente, um pouco de humus de minhoca, substrato é casca de pinos daqueles pra orquídeas, e só, vamos trocar esse vasinho daqui pra lá, gente. Bom, pessoal, aqui não tem segredo, basicamente, é tirar essa daqui, tirar o, desterrar ele, colocar ele, vou ver se eu tiro o cotorrão e tudo, e vou colocar aqui, por quê? Ela tá tombando, vocês podem notar, e eu não tenho como fazer o vídeo, e ao mesmo tempo segurar a planta, tá bom, gente? Então vocês me desculpem, mas eu já vou passar, quando eu apresentar a continuação do vídeo, ela já vai estar aqui, tá bom? Então tá aqui, pessoal, basicamente isso, tá? Já enchi de pedrinhas, essas aqui só tão pra eu conseguir colocar o contrapeso, pra mostrar pra vocês, então já troquei o vaso, e ela vai lá pro cantinho onde que tava, a mesma que tá tava a outra, tá? Pronto, pessoal, essa aqui tá aqui, ó, ficou até mais em pé, ficou até mais bonita, realçando mais até a minha neoregélia caroline. Bom, pessoal, e sobrando o vaso, vamos dar agora, ela, essa aqui tá bem levinha, então esse vaso, como ele não quebrou ainda, ele vai sustentar muito bem essa bromélia gusmânia, até alcançar um tamanho maior que uma bromélia que cresce bastante, tá? Suas bráquias cor de laranja, linda, tá bom? Então, vamos plantar esse aqui, pra colocar ele lá na frente também? Já sabe, né? Aquele substrato de casca de pinos, embaixo vai a gíria expandida, em cima a manta de bidim, e ela, não tem segredo, umas pedras pra segurar ela, porque como ela fica bem rente, o substrato é bem leve, até com o peso da água, ela pode tombar, então eu gosto de colocar umas pedras brancas aqui, vou mostrar pra vocês, tá bom? Pra segurar o substrato, tá bom? Então, bora lá? Então tá aqui, pessoal, mais uma bromelinha, bromélia guzmania, quem me segue no canal, sabe que eu adoro bromélias, eu tenho várias, várias, várias espécies, então tá mais uma aqui, que faltava, que era a bromélia guzmania, com as suas bráquias laranjas, tem a bromélia guzmania, com as bráquias amarelas, que eu vou ver se eu ainda consigo arrumar ela, mas vou colocar lá na frente, tá bom, gente? Então tá aqui, pessoal, ela vai ficar aqui por enquanto, é uma bromélia que não pode ir com muito sol, mas como tá chovendo direto, eu vou deixá-la aqui esses dias, pra esse período de adaptação, tá? Como essa outra aqui também, tá? Que é uma bromélia vrícia, espada de fogo, também não pode ir com muito sol, mas onde que ela tava, tava recebendo uma descarga de água muito grande, tava quebrando todas as suas folhas, eu coloquei pra cá, já tá se adaptando bem, já tá vindo folhinhas novas aqui, tá? Então, ficou assim, ó, a minha neoregélia, que eu troquei, e a minha mais nova moradora, que é a minha bromélia guzmania. Ficou aqui junto com as minhas criptantes, minhas trictas, então é isso aí pessoal. Bom pessoal, por hoje é isso aí, o que eu queria colocar vocês ao par de mais uma, mais uma movimentação aqui no nosso jardim, que foi a aquisição de mais uma bromélia guzmania, e a troca do vaso, que eu já tinha avisado pra vocês em uns vídeos anteriores, que ele tava ficando pesado, e ia acabar quebrando, e quando eu não esperasse, eu ia estar com ela no chão. Então, eu já me antecipei, troquei o vaso, se gostaram do vídeo, clica, compartilha, se inscreva no canal, deixe seu like, tá? Deixe os comentários, não esqueça, tá? Muito importante, e até o próximo vídeo! Tchau!